Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você os sintomas da TPM. Estima-se que mais de 85% das mulheres sofram, sofrerão ou sofreram com TPM durante a vida delas, e em volta de 30% das mulheres que sofrem de TPM regularmente precisam usar remédio ou fazer algum tipo de manobra para conseguir e trabalhar e estudar, ou seja, a TPM pode ser uma condição debilitante para a sua vida, pode prejudicar nos estudos, pode prejudicar os seus relacionamentos, porque afinal de contas, não são só sintomas físicos, muitas vezes são sintomas emocionais também. Fica comigo até o final para perceber se aquilo que você está passando é TPM ou outra coisa qualquer. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguma pessoa que sofre de TPM, ou que você acha que pode ser TPM e quer dar algum sinal sutil, compartilhe esse vídeo, pode ser sua esposa, sua mãe, sua filha, enfim, alguém com quem você conviva, que pode ser que esteja sofrendo disso e tem tratamento, tem várias coisas que a pessoa pode saber, pode fazer para atenuar esses sintomas, mas antes de mais nada ela precisa saber o que é TPM para se tratar, né, isso é bem importante. É bem importante também falar para vocês que, atualmente, as mulheres menstruam o triplo do que as suas ancestrais menstruavam, porque antigamente, obviamente, as pessoas viviam menos e as mulheres ficavam mais tempo grávidas, porque obviamente não existia método contraceptivo, então as mulheres tinham mais gestações ao longo da vida e morriam mais cedo, então por isso que essa estatística ficou super aumentada. Mas com isso, o que a gente quer dizer? Como as mulheres menstruam até 3 vezes mais do que as nossas ancestrais, elas sofrem também 3 vezes mais com a TPM. A TPM é um conjunto de sinais e sintomas que as mulheres têm no ciclo pré-menstrual. O ciclo menstrual varia de acordo com a secreção dos hormônios, hormônios diferentes são secretados ao longo do ciclo, para estimular a secreção do óvulo, né, a expulsão do óvulo para o útero, onde ele poderia ser fecundado, enfim, né, toda aquela questão que a gente já sabe das aulas de biologia, lá de antigamente. Mas, enfim, essa oscilação hormonal mensal que as mulheres têm, num ciclo de 28 dias, que normalmente é o ciclo menstrual, causa também alterações com relação ao corpo, com relação à parte psíquica, às emoções. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses sintomas, para a gente ver o que é TPM, de uma maneira mais correta. Antes também de te falar o que é especificamente sintoma de TPM e o que não é, eu tenho que te falar que esses sintomas podem ser um pouco parecidos com outras condições de saúde, como ansiedade, síndrome da fadiga crônica, síndrome do intestino irritável e até mesmo a menopausa. Algumas mulheres que estão entrando na menopausa podem ter sinais de TPM, isso pode confundir um pouco as mulheres. De qualquer forma, os sinais de TPM, como eu te falei, podem ser físicos, clínicos, né, que a gente pode ver, avaliar, medir, mensurar, e existem sinais psicológicos mesmo, emocionais que afetam a mulher. Com relação aos sinais físicos, que são as mulheres e sintomas que elas sentem, alguns deles estão relacionados à prisão de ventre, algumas mulheres sentem muita prisão de ventre, na TPM, e depois quando a menstruação vem, melhora, porque realmente melhora a questão mesmo do estímulo do útero, porque o sangue sai, então as fezes que estavam ali paradas também podem melhorar durante o período menstrual, então prisão de ventre acomete muitas mulheres. Além disso, alterações no apetite. Muitas mulheres que estão na prisão, na prisão de ventre, que estão na TPM, na tensão pré-menstrual, elas acabam tendo algumas alterações no nível de compulsão alimentar. Algumas mulheres têm compulsão por chocolate, compulsão por doce, compulsão por algum tipo de bebida alcoólica para dar uma relaxada, então muitas pessoas passam por essas alterações na alimentação nesse período. Como a secreção hormonal modifica nesse período, a secreção de alguns neurotransmissores também pode modificar, e com isso também a sinalização de dor e a sensibilidade à dor. Então muitas mulheres começam a ter muita dor nas costas, principalmente na parte da lombar, no final das costas, e dores de cabeça frequentes, até mesmo em chaqueca, se você tiver mais propensão. Inclusive a dor, de uma maneira geral, aumenta. Então por isso que nesse momento do mês, é contraindicado que as mulheres façam depilação, qualquer coisa do gênero, porque a sensação de dor vai ser maior. Muitas mulheres têm o aparecimento da acne nesse período, justamente por conta da oscilação hormonal, e essa oscilação hormonal também pode contribuir para o ganho de peso, mas não é um peso de gordura, é um peso de líquido, porque as mulheres retém mais líquido por conta da flutuação hormonal nessa época do mês, então é bem importante evitar, se você tiver propensão a isso, consumir alimentos muito ricos em sódio, e tentar consumir mais água, eu até tenho o link aqui no canal, de um suco que é muito bom, que ajuda a desinchar, eu vou deixar o link aqui para você. Muitas pessoas também sofrem com dificuldades de concentração nesse período, dificuldade de reter aprendizado, pode ser mais desafiador passar por uma prova, enfim, por algum período nesse momento, até mesmo uma reunião de trabalho, então pode ser interessante você anotar alguma coisa que, confiar na sua memória, pode não ser 100% confiável e indicado nesse período. Além disso, algumas mulheres, pela flutuação hormonal, sentem muita dor nos seios, nas mamas, as mamas ficam também mais inchadas e mais pesadas, e contribuem para ficar mais doloridas, o que causa um mal estar geral, até mesmo para treinar, para malhar, fica um pouco mais complicado. Com relação aos sintomas psicológicos, não é frescura, eles realmente acontecem em grande parte das mulheres, que podem oscilar de raiva, sensação de ira mesmo, mal estar, pode ir de uma hora para outra oscilar de uma raiva para uma crise de choro, uma sensação de baixa autoestima, uma sensação de incapacidade, e isso tudo pode ser muito debilitante para a mulher. Antes de te falar de uma forma ainda mais grave de TPM, eu quero te lembrar que eu tenho aqui no canal vários vídeos falando de TPM, receitas para TPM, sucos, chás, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para te ajudar, está bom? Voltando então para o vídeo dos sintomas de TPM, eu tenho que te falar que existe um outro tipo de TPM, porque essa que eu falei é meio clássica, né? Todo mundo já passou alguma vez ou outra na vida, e mulher que frequentemente sente TPM, sofre com isso todos os meses, tem mulheres que não têm, mas tem mulheres que sofrem de um outro tipo de TPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um outro tipo de problema. Além dessas questões físicas e emocionais que eu falei, é como se a pessoa sofresse de um problema psiquiátrico mesmo, durante a TPM, durante esses dias, 7 a 10 dias pré-menstruais. A pessoa muitas vezes tem tristeza profunda, desespero, sensação de perseguição, a pessoa às vezes tem ataque de pânico, às vezes a pessoa fica desinteressada em se relacionar com as pessoas, e até mesmo pode ter pensamentos suicidas, é complicado, pode ser muito grave mesmo. Então, se você tem esse tipo de TPM, que é esse transtorno disfórico pré-menstrual, conversa com seu ginecologista, com seu clínico, com quem te acompanha, porque tem tratamento, e é importante que você faça. Agora, se você tem esses sintomas, não só durante a TPM, se quando vem a menstruação não melhora, enfim, não é isso, pode ser um outro tipo de condição de saúde que vale a pena você investigar. Se a ficha caiu agora e tudo aquilo que você sentia algumas semanas do mês, você percebeu que é TPM, vou te deixar um recado bom aqui, a nutrição pode te ajudar muito. Não é interessante que a gente sempre fique curando sintomas de TPM, como dor de cabeça, cólica, só com remédio. Tenta não ter esses sintomas, tenta não ter TPM. Como eu te falei, a nutrição pode te ajudar bastante, tem vários vídeos que podem te ajudar aqui no canal, uma alimentação mais equilibrada, dicas mesmo de como melhorar seu estilo de vida para você diminuir a TPM, que eu sei que pode ser muito desgastante, muito debilitante para muitas mulheres. Então dá uma olhada lá nos vídeos da descrição. E você? Conta para mim aqui agora, aqui embaixo. Você sofre de TPM? Sua esposa sofre de TPM? Sua filha? Enfim, alguma mulher com quem você conviva? Sua amiga? Quais são os sintomas? São esses que eu falei? Tem algum outro que eu não falei? Vamos botar aqui embaixo os comentários, porque dessa forma um ajuda o outro. Se você conhece alguém que durante um certo período do mês tem essas características, principalmente desse transtorno disfórico pré-menstrual, que é muito importante, compartilhe esse vídeo para a gente juntos poder ajudar o maior número de pessoas possível, que é isso que eu quero aqui para o canal. Falando em ajudar, né? Curte o vídeo, porque você me ajuda também. E se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias de várias condições de saúde para te ajudar com a nutrição, com relação às condições de saúde, receitas, sucos, chás... Muitas dicas legais aqui de saúde, boa forma, você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.